Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula, vídeo 3582, novidades da versão 27, parte 4, um IDEV Mobile 27. Essa dica, tenho certeza que vocês vão gostar, veio na versão 27, código preview. Não se esqueça, ao final do vídeo, dê aquele like e se caso puder, seja membro do canal. Estou aqui no IDEV 27 e antes de qualquer coisa, antes de fazer um código, uma tela, eu vou clicar aqui no botão direito em panes e vamos clicar aqui em código preview. Ele vai ficar aqui e a primeira coisa que vamos fazer, vamos fazer o seguinte, estou aqui no projeto, vou entrar no código e aqui vamos botar global, ok? E aqui vamos botar uma variável aqui, é cerveja gravar, is bullet igual false. Vocês podem ver que aqui no lado ele já criou aqui ó, inicialização do programa vídeo, beleza? Vamos deixar aqui e vamos fazer outras coisas. Vamos vir aqui, criar uma tela nova, uma tela Windows, window, window, uma tela em branco, aqui vamos botar aqui, digita perigo. Vamos colocar aqui um IDT e vamos colocar aqui uma data e aqui vamos botar data. Já vamos criar aqui um botão e vamos botar aqui confere data, ok? Vamos entrar com o botão direito para entrar no código. Então aqui vamos dar aqui, info, abre parênteses, data informada. Vamos dar um enter. Olha que legal pessoal, aqui já está aparecendo o projeto, aqui já está aparecendo o projeto, aqui já está aparecendo o código, aqui já está aparecendo o código. Bom, o que que é o legal disso agora? Então vamos supor que eu estou aqui visualizando todo meu projeto e queira aqui nesse digito aqui, período aqui, olhar meu globo declaro e já apareceu aqui aonde tem os procedimentos no índice de digito. Então vamos botar aqui, test is bullet igual false, ok? Ok? Agora vamos supor que eu queira ver aqui, já apareceu o dado informado. Se nós olharmos aqui no nosso webdev, no nosso programa de diagramas, podemos ver que apareceu aqui já, page diagrama, global declaration e teste aqui tem alguma coisa. Então vamos clicar aqui em teste. Então vamos clicar aqui em teste. Já apareceu aqui em page display, declaration. Aqui é a declaração da parte. Muito legal pessoal. Estou aqui agora no nosso mobile aqui. Eu estou na minha tela de entregas e pode ver que aqui ele já tem várias coisas codificadas. Então vamos supor que eu queira entrar aqui, grava, entrega e localização. Clicar aqui. Beleza pessoal, então muito bom aqui. Mais uma maneira de a gente visualizar os nossos códigos e procurar principalmente e achar. Bom galera, eu trouxe aí mais uma novidade, código preview. É uma coisa muito simples, mas que vai nos ajudar aí no nosso dia a dia de desenvolvimento. Beleza pessoal, tá? Próxima dica, eu já tenho o tema da próxima dica, tá? Quer saber o que que é? Então é o seguinte, ó. O tema é o seguinte, mas antes, dê o like, seja em meio, ok? Vocês já ouviram falar do comando table, em meio e filtro, correto? Em que tu lá está digitando e vai aparecendo os dados na tabela. Isso é muito legal, você utiliza muito. Mas você já imaginou usar um comando parecido com esse, mas em que ele procura em todas as colunas? Isso é legal, né? Tipo, vou procurar o marido, mas eu quero procurar na coluna nome, coluna endereço, coluna e e-mail, qualquer coisa delas, independente, entendeu? Essa é a próxima dica, pessoal. Mais uma novidade da Everstone 27. Então, dê aquele like lá e bota lá o sininho para você receber essa notificação. Tchau! Eu tenho que colocar aqui Legenda Adriana Zanotto